Olá galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tio Tio Léo está bem, antes de começar esse vídeo já sabe, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhem, vamos fazer esse vídeo bombar. Mas galera, um recadinho do meu parceiro, Games Mania, o maior grupo do Facebook de leilões, vendas e troca de games e artigos de games, confira. Se você quer qualificar e conferir a reputação daquele vendedor, comprador ou trocador, vai no site Qualifique Mania, lá no site também tem um classificado de games e artigos de games, confira lá galera, lá no Qualifique Mania ou no grupo no Facebook Games Mania. Galera, mais um Recebidos, agora o Recebidos de Junho. Bom, recebi somente duas encomendas, uma peguei pessoalmente e a outra chegou pelo correio. Primeiro vou começar pela pessoalmente. A primeira, galera, esse eu arrematei no leilão lá no Games Mania. Link tá na descrição aqui do vídeo, tanto o Games Mania, quanto o Qualifique Mania. Certo galera? Esse aqui eu arrematei da minha grande amiga, uma fã do canal aqui, Daiane Santos. Vai lá galera, confira, sempre ela tá fazendo os leilões de algo nostálgico, algo mais recente. E cumpre os prazos, uma pessoa muito bacana de conversar. O que eu arrematei no leilão foi isso. Peguei pessoalmente com ela, antes de ela ir embora. É um Nintendo DS, ou como outros conhecem, Nintendo DSi. É um Nintendo, bonitão. Perfeitamente está funcionando, muito bonito, muito bacana. Só não tem a canetinha, mas isso é o de medo. Com o áudio no layout, veja, funciona perfeitamente. Galera, vale a pena. Vão lá, confira lá os produtos no Games Mania. Daiane, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Logo, logo, vou estar recebendo um outro produto dela e vou mostrar ela aqui no canal. Certo galera? Vamos para o segundo produto de hoje. Galera, o segundo produto é um presente do meu parceiro Games Mania. Fabi, Fábio, muito obrigado. Vamos ver o que tem aqui dentro. O que será que esse mês eles mandaram aqui para o canal? Hum? Hein? Alguém tem alguma sugestão? Se alguém tiver alguma sugestão, vá lá nos comentários. Diga o que acha que tem aqui dentro. E se você quer saber o que tem aqui dentro, se inscreva no canal. Dê um joinha nesse vídeo. Vai que isso ajuda a desvendar o mistério. O que será que tem dentro da caixa? Já se inscreveu? Dê um joinha no vídeo. Então vamos lá galera. Vou abrir para ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Galera. Vamos lá. Gente. Estou. Tem palavras. Antes de mostrar novamente. Fabi, Fábio do Games Mania. Muito, mas muito obrigado mesmo por esses presentes. Vamos lá. Primeiro item. Para quem assistiu o Recebidos de Maio. Vai lembrar que eu arrematei um Mario. Um Mario de pelúcia, não lembro. Que toca musiquinha, né? Agora chegou quem? Ele. Está meio amassadinho aqui dentro. Mas é Luigi. O Luigi de pelúcia. Ah, que buraco. Será que ele toca a música também? Toca. Oh. Gente, esse é o Luigi de pelúcia. Agora tem o Mario e o Luigi de pelúcia. Deixa eu desamassar ele um pouquinho aqui. Está amassado. Está olhando a casa. Coitado. Deixa eu tomar uma olhada aqui. Desmaio a linha do Mario. Mas muito bonito. Muito charmoso. Esse Luigi. Aqui tem as pelinhas. Aqui deixa eu dar as pelinhas. Olha. Olha aí. Gente. Muito bonito. Estou sem palavras. Estou sem medo. Olha. Fabi. Fábio. Muito. Mas muito obrigado mesmo. Novamente. Vou mostrar os outros presentes. Calma que não tem só um contato para ele aqui dentro da caixa. Galera. Vocês estão vendo a minha traça? Mario. Luigi. Agora. Luigi novamente. Agora o Luigi e traje branco. Gente. Olha. Que bonito esse Luigi. Mas que bonito. Vocês não sabem. Sensacional. Sensacional. Novamente. Fabi. Fabi. Daniel Mania. Muito obrigado. Galera. Se você não conhece. Vai lá. Conheça o grupo no Facebook. A descrição está aqui no link do vídeo. Tem o Qualifique Mania. Que é o site. Vai lá. Tem o Classificados também. Eu estou até engravagando aqui. Mas tem o Classificados. Confira os produtos. Games. Artigos de games. Jogos. Galera. Tem leirão. É venda. Troca. Conheça. A Games Mania. Vai lá galera. Ai. Mais um Luigi. Fica aqui. E por último. Esse é um item que eu arrematei no leilão. Bom. Veio junto também na encomenda aqui. Junto com os presentes. É algo nostálgico. Algo muito bacana. É o controle do Playstation 1. Agora acabou. Controle do Playstation 1. Galera. Eu tenho meu Playstation 1. Esse aqui é aquela versão do Playstation Home. Que é o Playstation menorzinho. Redondinho. É muito bom. Algo muito nostálgico. Qualquer hora eu vou fazer uma gameplay com o Playstation 1. Jogando Resident Evil 2. Sim. Resident Evil 2. E mais uma vez agradecendo. Flávio. Flávio da Games Mania. Muito obrigado. Galera. Para quem não conhece. Novamente vai lá. Link na descrição do vídeo. E vou encerrando o vídeo por aqui. Galera. Se inscreva no canal. Dê um joinha no vídeo. Comentem. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo. Bombar. Galera. Até o próximo Conoção. Tchau.